E aí, turmaxadores, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui começando essa série diferente, as Cities Skylines. Alguns já devem conhecer esse jogo. Bom, pra quem não sabe, pela foto aqui já dá pra saber, que ele é um jogo de simulação de cidades. E pelo nome também, né? Eu gosto muito desse jogo. Em comparação com o SimCity, eu acho que o Cities Skylines é melhor na simulação. Ele simula muito, tem uma área muito maior pra gente jogar. Tem muito mais detalhes na simulação do que o SimCity. Mas o SimCity, ele ainda é legal. É sim, não vou dizer que o SimCity não é, que o Cities Skylines é extremamente melhor que o SimCity. Mas não, o Cities Skylines, ele é divertido de se jogar também. Mas o Cities Skylines, ele faz muito melhor a parte da simulação, cara. Vamos lá, eu vou criar um novo jogo aqui. A gente pode escolher um mapa. A gente pode criar mapas também, só não sei como. E eu tenho aqui o mapa do Rio de Janeiro, mas eu não vou jogar no Rio de Janeiro não, sorry. Eu vou escolher um outro aqui. Um padrão aqui do que vem. Vamos escolher, vou escolher aleatoriamente. Sei lá, Campos Verde. Campos Verde vai ser escolhido. E vou iniciar. Beleza. Começamos aqui no começo. Eu gosto de dar uma pausa. Essa aqui é a área toda, tá vendo? Nossa cidade tá aqui. E a gente pode expandir pra cá, pra essa área todinha aqui. E ainda tem mod que dá pra expandir mais ainda. Então, aqui no começo eu gosto de dar logo uma pausa e dar uma olhada na minha área que eu posso, né, trabalhar. Aqui por algum motivo tá cheio de neblina. É, ele fica dando dicas que tem que construir estradas, mas beleza. Eu só tenho essa pontinha de água aqui, que a água tá fluindo pra essa direção. Interessante. Vamos ver recursos naturais. Não dá pra gente ver diretamente agora, porque ele fica bloqueado. Tá vendo? Tá tudo bloqueado. Mas, pelo que eu conheço do jogo, aqui não tem muita área florestal. Não parece ter petróleo. Pode ter, mas não tá muito claro, assim, pelo chão, né? Mas tem essa área bem plana aqui, que dá pra... Pode ser que tenha minério aqui embaixo. Porque tá muito plano. E aqui tem um pouquinho de floresta. Ok. E aqui tá a nossa conexão com o resto do mundo. Essas duas ruas de alta velocidade com mão única. É o que faz a nossa conexão e eu tenho que juntar ela. Bom, pra começar eu gosto de fazer uma coisa não muito boa pra cidade. Eu vou conectar essas duas ruas desse jeito. E agora eu vou liberar, só porque eu fiz essa conexão, eu libero a estrada de terra. E eu vou fazer algumas coisas de terra, só. Nossas primeiras casinhas vão ser de terra. Então, eu vou ligar até aqui. Não, pode ser um pouquinho mais pra lá. Eu quero pegar essa parte daqui. Isso. Assim mesmo que eu queria. A gente vem, traz e vou dividindo minha cidade. Por aqui. Eu vou fazer mais uma conexão pra cá, sabe? Porque aí vai facilitar um pouco o transporte. Mas depois eu vou destruir tudo que tiver nessa parte aqui. Então eu não vou botar nada da prefeitura aqui. Mas eu posso relocar qualquer coisa. Mas mesmo assim não é muito bom, né? Ficar colocando e tirando. Que gasta dinheiro. Pronto. Fiz uma divisão. E agora eu já posso colocar alguns lotes. A minha demanda, claro, vai ser sempre por residência no começo. Porque não tem casa. Então não tem trabalho se não tem casa, né? A pessoa tem que morar em algum lugar antes dela querer trabalhar. Então eu vou botar algumas residências nesse lado aqui. Certo? É, pode ser nesse lado. Aí já vai rapidamente começar. Já tirei do pausa, né? Aperto espaço aqui, ó. Aí já pausa rapidinho. Aí já vai começar a criar casinhas aqui. Quando eles quiserem. Tá. Ainda tá demorando um pouquinho. Mas aí, foi. Surgiram as primeiras casinhas. Mas não tem ninguém morando aqui ainda. Se eu botar, tá essa cara feia aqui. Porque tá em construção, não tá pronta. E depois, quando terminar a construção, não vai ter ninguém morando ainda. Olha lá. Zero de três residentes. Mas daqui a pouquinho alguém vai querer morar pra cá. E vai mudar essa carinha pra feliz. É, mas não vai ainda. Porque tem vários problemas. Mas falta, como sempre, luz e água. Que é as coisas básicas. Então, pausa no jogo. E vamos fazer com que funcione a luz e a água. Pra fazer funcionar, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do bombeamento da água. Pra pegar a água da natureza. E precisa jogar a água fora. A água suja. Não tem como ainda tratar. A estação de tratamento é de bloqueado. Só com 16 mil de população. Então, eu vou botar aqui. Obviamente. Pra pegar a água na parte limpa. Essas setinhas aqui, elas indicam o fluido da água. Então, eu vou botar aqui. Porque vai vir sempre água limpa. Porque tá vindo desse fluido. Nem sempre a água tá fluida, tá? Às vezes a água é parada. Às vezes a água é parada. Então, você tem que tomar cuidado. Eu tive sorte aqui. Então, eu vou botar... Obviamente. Botar aqui. E botar aqui pra jogar fora. Pá. E aqui vai poluir a água desse lado. E vai levar a poluição lá pra aquele outro canto. Que não é mais problema da minha cidade. Ok. Agora é só a gente juntar com canos. Tem que passar a tubulação de água. Eu posso passar aqui por dentro da água também. Só que ele vai ficar visível. Eu não quero. Então, eu vou passar aqui. Que fica discreto. Assim, ó. Pã. Tá conectado. Tá. Agora... Tá conectado ali. Mas não tá conectado na cidade. Eu tô construindo lá. Eu tenho que levar o tubo pra lá. Então... Pronto. Agora é só ligar aqui. E... Agora... Assim que eu tirar da pause, minha cidade vai ter água. Mas não vai ter eletricidade ainda. E, além disso, isso não vai funcionar ainda. Por que não vai funcionar? Porque não tem luz pra puxar. Então, a gente tem que botar a luz, né? A luz, por enquanto, só desbloqueia a turbina eólica no começo. E os melhores locais são onde tem essa parte bem escura. Que dá pra gerar bastante energia. Aqui no meio dá pra gerar 8. Que é o melhor que dá pra gerar nesse gerador aqui. A gente vê ali embaixo, ó. Produção de energia de 0 a 8. E... Como ali é o melhor lugar, não tem outra história. Eu vou ter que botar ali. Senão, eu vou gerar menos. Então, vamos botar aqui. Bem na parte que bate 8. Aqui. Pronto. Instalei. No lugar não muito agradável. Porque tá no meio da minha cidade. Mas depois eu vou resolver. E agora eu tenho que conectar... Aqui, aqui e aqui. Na minha cidade. Eu poderia colocar um outro gerador aqui e outro gerador aqui. Mas isso gastaria quanto? Vamos ver. Isso gastaria 6 mil pra conectar... Pra botar um aqui e mais 6 mil pra colocar outro aqui. Então é muito mais barato passar um cabo, né? Vai gastar apenas 2.800 pra passar um cabo aqui. Uma rede dessa de alta voltagem, né? E daqui eu vou conectar ali. Ou será que eu tenho um caminho mais barato? Talvez se eu puxar daqui pra cá... Não gasta a mesma coisa. Mas eu vou fazer daqui pra cá. Porque a gente fica com uma área mais livre. Vai. Pronto. E agora eu preciso conectar daqui pra lá. Que aqui parece ser o caminho mais barato. Pronto. Agora só tem que chegar nessa área verde aqui. Tá. Não tá chegando na área verde. E agora? O que a gente faz? Ou posso destruir uma casa pra botar na área verde. Ou... As verdes não. É azul. Tá. Ou eu faço mais casas. As casas elas passam eletricidade entre elas. Então vou fazer mais uma casa. Não. É. Preciso de casa. Porque a demanda de... Das outras coisas tá muito baixa. Então vou botar uma casa aqui. Coloquei a casa aqui. E... Daqui a pouco vão construir casa ali. Eu vou conseguir colocar o cabo elétrico pra lá. Tá vendo? Tá desconectado. E aqui ainda tá reclamando que tá sem água. Mas daqui a pouco vai parar de reclamar da água. Ah lá. Parou. Agora só tá reclamando da luz. Parabéns. Primeira usina da cidade foi construída. E uma pessoa chamada Dexter falou. Mas não tá na minha cidade ainda. Esse Dexter Williams tá falando pra caramba. Mas ele não tá na cidade. Interessante. E... Agora é só esperar começar a construir a casinha aqui. Pra que a gente possa conectar as coisas. Aí. Construiu. Já abriu o caminho. Tá vendo? Agora é só puxar pra cá. Pã. Conectou. Sumiu o símbolo daqui. E vai sumir os raios. E agora tem eletricidade na cidade. Beleza. Agora que tem eletricidade já subiu aqui 18. E as pessoas não tão muito felizes ainda. Porque tava sem luz. Mas agora aqui ó. Já tem gente. Aqui já tá feliz. Vamos ver a nível de felicidade das pessoas. Aqui ó. Tá mudando. Tá vendo? Aqui ninguém mora ainda. Por isso tá assim vermelho. Mas daqui a pouco vai mudar a gente. Ele não tá muito satisfeito. Provavelmente porque tava sem luz antes. Mas isso aí vai mudar com o tempo. Não se preocupa. E... Agora a gente pode ver o vento, né? Porque a gente já tinha desbloqueado. E agora a gente pode ver trânsito também. Mas no início é muito difícil ter trânsito. Complicado. Ok. Agora é só esperar as pessoas virem. E ninguém veio ainda. Porque tava sem luz, sem água. Ninguém queria vir pra um lugar sem luz, sem água. Daqui a pouquinho as pessoas chegam. E já vai começar a subir a demanda aqui ó. Demanda por indústria ou escritório. E demanda por comércio já aumentou. Porque já tem gente comprando casa. Mas não tem ninguém trabalhando. Todo mundo é desempregado. Não tem emprego aqui. Então vamos começar a botar emprego pra eles. Essa parte... Lembra que eu falei que não é muito boa pra minha cidade? Porque eu vou misturar zona industrial com zona comercial. Com zona de baixa densidade. Não. Zona residencial. Então vou misturar tudo. Vai fazer uma bagunça. Vai ficar gente doente. Mas eu preciso começar a minha cidade. Então vou botar aqui... Essa parte das indústrias. Não vou botar uma área muito grande. Apesar da demanda tá gigante. E eu vou botar mais comércios aqui. Não vou botar essa área toda. Porque essa aqui é pra residência. Eu vou botar alguns espalhados. Vamos botar alguns aqui. Um pontinho aqui. Um outro pontinho aqui. O 4x4 que eu gosto de botar. Tá vendo? Esses quadradinhos que a gente escolhe. Eles afetam. Eles podem escolher a parte toda que você selecionou. Ou não. Mas um dos modelos são 4x4. Se você ver aqui nos quadradinhos. Esse aqui foi 3. 1, 2, 3. Ele ocupou 3x3. É um dos tamanhos de uma casa. De uma construção. Aqui também. 1, 2, 3, 4. Aqui já é 4. Tá vendo? Ocupou 4 quadradinhos. Esse aqui foi 4x3. Tá vendo? Ele vai sempre tentar ocupar o espaço que você botar. E a demanda por indústria tá caindo. E o comércio tá caindo. Na verdade a indústria continua alta. Por que a demanda por indústria é sempre alta? É porque tá tendo desemprego. Nós temos tanta gente morando aqui na cidade. Quantas? 84 pessoas estão vindo aqui. Nossos primeiros habitantes. Chegaram aqui. Tá chegando de carrinho. Chegaram de noite. Geralmente eles chegam de dia. Tá vendo aqui no seu sedã. Um proprietário que não tem estudo. Ele tem um cachorrinho. Tá vendo? É. Tá seguindo seu dono. E ele mora onde? Vai lá pra casa dele. Vai lá pra aquele lado. Sei. Eles moram numa rua bem escura, né? Não tem iluminação pública direito. É, eu sei. Eu paguei a rua mais barata. Esses aqui botaram umas luzes na casa. Eles são riquinhos? É o que? É. Não. Eles não são riquinhos. A casa deles é mais rica de todo mundo. Então devem ser riquinhos sim. Aqui é diferente do SimCity. SimCity é classificado por riqueza. Aqui é por densidade. E no SimCity pra você evoluir a densidade das casas você tem que aumentar a densidade das ruas. Aqui não. Não precisa. Você pode ter casas de alta densidade nesse tipo de rua, sim. Só precisa ter qualidade na sua cidade. Ok. Mais habitantes chegando. E o que que acontece? Nós temos 90 habitantes agora. E eles precisam trabalhar. Então eles vão procurar os empregos. Aqui, ó. Surgiu esse comércio. Aqui cabem 8 funcionários. Aqui sem estudos. Não tem escola. Não tem nada. Ensino médio. Não tem faculdade. Então todo mundo sem estudo. Então cabem 8 funcionários sem estudos aqui. Geralmente essas lojinhas azuis elas cabem nessa quantidade mesmo. E as fábricas elas cabem muito mais. Cabem 12 aqui. Então é por isso que eles querem alta demanda de indústrias. Porque eles querem muito emprego. Aqui, ó. Cabem 9 aqui. Já é um pouquinho maior do que aquela. Mas aqui cabem 12. Tá vendo? Cabe muita gente trabalhando. Então não precisa botar uma área muito grande. Eles só estão procurando emprego. Você vê que eu não coloquei mais nada. Mas a demanda tá caindo. Porque eles estão achando emprego. Tá vendo? E agora... Como estão achando emprego. Tá tendo o inverso. Tá acabando o emprego. E tá sobrando vaga. Aqui, ó. Sobrou 2 vagas. Sobrou 9 vagas. Tem 9 vagas de emprego aqui. Então por isso eles querem agora mais habitantes. Pra poder cobrir essas vagas de emprego. Então é só a gente ficar balanceando aqui. Que vai dar tudo certo. Então agora eu vou colocar aqui mais casinhas. E eles vão instantaneamente começar a construir nessas casas. Porque eles precisam de habitantes desesperadamente. Então bota aqui, ó. Botar mais ou mais aqui. Olha lá. Já como eu falei, ó. Já ocupou a vaga. Já vai aumentando. Então conforme a gente vai balanceando. Vai subindo a quantidade da população. Agora você tá vendo que meu dinheiro tá renda mensal negativa. Isso vai ser sempre negativo no começo. É muito difícil você conseguir ela positiva. É só você equilibrar como você gasta o dinheiro. Que você vai subir ela de novo. Se eu ver, em algum lugar tinha um histórico de renda. Mas eu não lembro mais onde era. E dava pra ver um gráfico da renda. Uma hora eu vou descobrir onde é isso. Tá, deixa... Enfim. Conforme as pessoas vão se mudando. E a gente vai suprindo as necessidades da população. De colocar zoneamentos de cidades. Não de pessoas. Eu vou colocar essa área toda residencial agora. De colocar pessoas. De colocar as indústrias. De colocar emprego. Aí as pessoas vão vir se mudando. E vai cobrindo o nosso gasto. Os nossos gastos vão diminuindo. E aí a gente vai conseguir começar a ter lucro. Beleza. Uma coisa importante. E que eu fiz meio errado aqui. É que eu coloquei a indústria longe. Eu coloquei a indústria longe da rua principal. Isso é errado. Por quê? Porque todas essas indústrias aqui. Elas vão ficar trazendo cargas do exterior. Elas vão importar cargas lá das outras cidades. E essas cargas chegam por esses caminhões aqui. Que deve ter algum lá fora. Que eu não posso ver agora. Porque tá muito lá fora. Aqui ó. Esse aqui ó. Ele provavelmente vai entrar. Não, não vai não. Vai passar direto. Tchau. Mas esses caminhões aqui. Eles entram. E vão querer carregar. Aquela... Essas partes daqui. Carregar ou tirar cargas de lá. E... Essas lojinhas. Elas chamam esses tipos de veículos aqui. Que eles são menores. Então eles causam menos problema. Mas em grande quantidade causam problema. No trânsito. Né. Então essa parte que eu fiz aqui. Ela vai gerar problema no futuro. Eu já sei. Porque... E ainda tá precisando de mais funcionários ó. Mas no dia seguinte vai chegar funcionário ali. Eles não gostam muito de vir durante a noite né. Mas esse tá vindo. Tá indo pra casa. Eu tava ansioso pra chegar perto. Chegar em casa ó. Mas beleza. É... Essas... Essas casinhas elas chamam mas... Eles causam menos impacto no trânsito do que um monte de caminhão. Porque o caminhão é mais vagar e tal. Então aqui vai ter problema de trânsito no futuro. Eu posso resolver isso depois. Transformando toda essa área em zona industrial. Porque como eu falei. Essa parte é puramente pra iniciar a nossa cidade. Depois eu vou trocar ela todinha. Ok. Aqui ó. Os caminhões chegando né. Ou é morador. É morador. Não. Ele tá indo trabalhar. Ele trabalha de noite. Coitado. Tá. Vamos acelerar o tempo. Porque eu quero ver as coisas acontecendo. Ó. O dinheiro tá... Tá mudando. Tá vendo. Menos 240. Menos 230. Menos 220. Toda vez que bate aqui rola... Ah... Os pagamentos. E que que é isso aqui que tá vindo. São os habitantes. Que tá indo pra casa ou pro trabalho. Olha lá. Aí daqui a pouco. A gente vai parar de pagar. E vai passar a ganhar. Deixa o tempo passar. A gente ainda tá ganhando habitantes. A cada hora. 6, 1. Vai parar. Vai parar a qualquer momento. Porque agora eles precisam de emprego. Desesperadamente de emprego. Não tem mais emprego. Viu? Aqui já parou de reclamar. Não tava reclamando. Ah. Falta trabalhador. Agora. Tá falando que falta emprego. Então vamos inverter. Eu vou respeitar o que eles tão pedindo. Eles não tão pedindo zona de comércio. Eles tão pedindo. Uau. Tá um raio aqui. Mas eles tão pedindo indústria. Então eu vou respeitar o que eles pediram. Mas eu vou continuar com o erro. Vou colocando aqui atrás. Porque eu não quero... Minha população totalmente doente. Então eu vou botar aqui atrás mesmo. Beleza. Então só isso aqui já vai cobrir a necessidade deles. Assim que começar a construir. E agora tá chovendo pra caramba. Chove muito aqui nesse jogo agora. Antes não chovia. Mas agora chove pra caramba. Eu queria que chovesse um pouco menos. Vocês vão ver como chove. Se alguém souber aí como fazer. Pra parar de chover. Não parar de chover totalmente. Mas chover menos. Talvez eu até consiga por mim mesmo procurando algum mod. Deve ter algum mod pra diminuir a quantidade de chuvas. Mas beleza. E aqui onde esse carinha tá indo. Ele tá triste por quê? Ele não mora na cidade? É um carro esportivo. Olha que esse cara é rico. Tá indo pra casa de carro. Ele não tem estudo. Mas ele é rico. Uau. Como? Você conseguiu, cara. Onde você mora? Tem outro carro esportivo bem ali na frente. Tá. Ele mora aqui. É ele ou ela? É ela, Nancy. Eu vou botar uns outros mods. Tem legais que botam controle de câmera. Eu tinha antes. Mas como o jogo atualizou. Fazia muito tempo que eu não jogava. O jogo atualizou. E agora os mods ficaram todos incompatíveis. Eu tenho que atualizar tudo de novo. Dá pra olhar no ângulo deles aqui. Sabe? Ver na visão deles. É muito maneiro esses mods que eu tenho. Que eu tinha. Mas vou botar tudo de novo. Beleza. Então essa casinha é meio de rico. Mas elas estão infelizes. Por quê? Baixa densidade. Não estão muito felizes. Eu não sei por quê. Vamos ver a felicidade. Qual é o problema de vocês? Aqui tem esse mal de comparação no SimCity com City Skylines. Aqui não fala por que que tá com problema. Você tem que descobrir por si próprio. Eles não vão ficar reclamando. Aqui a última coisa que falou foi dos sapos. Não sei por quê. Foi dos sapos. Bom. Vamos pensar. Eles são pessoas ricas. Porque eles têm carros esportivos. Eles moram numa casa que tem um caminho de barro. E tá chovendo. Pode ser isso, né? Eles não estão felizes com isso. Mas os outros também não estão felizes. Vamos dar uma checada geral. Eletricidade. Como que tá? Ótima. Água. Tá ótima. Então eu não sei por que eles não estão felizes. Provavelmente. Peraí. Eles estão empregados. Qual tá a taxa de desemprego? Deixa eu ver aqui. No trânsito. Não. Não é. Era aqui. Mas ele não deixa. Ele não tá deixando ver. Tá. Se eu apertar aqui. Aqui. Aqui mostra. Nós temos 64... 61 crianças. 108 adultos. E... Tem 91 trabalhadores. De 131 possíveis trabalhadores. Então a taxa de desemprego tá bem alta. Ok. Eu já botei indústrias, né? E tem 12 empregos disponíveis. Basta eles irem trabalhar ali. Vamos esperar um tempinho. Vamos ver se vai melhorar a felicidade, né? Aqui eles já vão roubar emprego. Aqui. Tem 9 empregos. São áreas novas de trabalhar. Aqui já ocupou tudo. Aqui já melhorou a carinha. Não tava pior que essa? Não. Era essa aqui, né? Provavelmente. Bom. Vamos dar um tempinho. Vou ficar olhando. Que a nossa população tá aumentando. E tá aumentando a demanda por habitantes. Mas aqui continua infeliz. Pode ser poluição sonora também, sabia? É. Aqui tem poluição sonora. Pode ser porque aqui é uma zona comercial. Do lado de uma zona... É. Exatamente por isso. Provavelmente. Eles estão infelizes porque eles moram na frente de uma loja. Que mora do lado também de uma indústria. E aqui deve ter uma alta poluição sonora. Eles não tão felizes com isso também. É. Beleza. E a mesma coisa nessa casa aqui. Ela tá muito perto das indústrias. Esse aqui que tá... Esse aqui não é uma casa. Mas beleza. Vou aumentar a população. E a gente vai... Aqui, ó. Já estamos no lucro. Está vendo? 29. Vou aumentar a população. Mesmo que eles não gostem muito. Eu vou tacar tudo aqui, ó. Ah. Agora vamos ter mais vizinhos, hein? E agora já deve ter te bloqueado as ruas, né? Não, ainda não. As ruas continuam a desbloquear. Eu só tô também dando dicas. Duas pessoas caíram.